Malê, 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 maletão Malê, 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 maletão Malê, malê, maletão Posso não dar história, mas estou muito confortável Mano, você sabe que nas nuvens estou deitado M schudelmo atuente de forma que no moletão me deixa confortável Quando eu passei a milho na bomba, eu faço chocairou nesse telhado Malê, maletão, man, talzão Tô confortável, tô muito Não tenho mais ligado do que você está falando de mim Eu fico abatique, am which key, irm? Se seus pensamentos eram meus pensamentos Eu me afastejo, eu já me sinto melhor Cara, juro que eu não me arrependa Tudo me fazia mal, eu me sentia mal Mas eu sabia, eu achava legal Quando eu me peguei pensando essas palavras Chorrendo querendo um meu funeral E a partir dali eu não achei engraçado Aquelas brincadeiras me machucaram Talvez ali eu só tenha acordado Sabe, mas não me sinto renovado Pode ser que eu tenha percebido Quem que realmente tá do meu lado Quem é falsário e quem é buchiche Pode ser que eu tenha tirado um cochilo Esse tempo todo eu tava dormindo Mas agora eu sei quem que tá do meu lado Quem é meu irmão e quem cola comigo Quem é meu irmão e quem tá do meu lado